Nós estamos aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, muitas ocorrências no fim de semana, uma delas foi a prisão aqui do Joaquim da Cruz Silva, de quantos anos Joaquim? De 23 anos, é o seguinte, o Joaquim aqui estava, foi preso na rodoviária de Santa Inês, ele estava dentro de um ônibus, transportando drogas, não é isso Joaquim? Foi quase dois quilos de maconha, não é isso? Dois quilos de maconha, você estava levando essa droga para onde? Zédoca A pedido de quem? Como é que foi? Não, o rapaz me procurou para me trazer aí Tráfico mesmo, você estava levando para entregar em algum lugar? É, mas eu estava só levando, não era minha não Já foi preso outras vezes? Nunca, não Como é que aconteceu a tua prisão dentro do ônibus? Tu chegou a te esconder dentro do ônibus, mas foi descoberto? O que foi que fez? Eu estava sentado só, chegaram e entraram lá no ônibus Te procuraram? Não Não acharam? Uhum Aí houve uma informação, olha, o cara que acabou vomitando aqui no ônibus, foi o rapaz que estava levando a droga, aí tu te escondeu, a polícia procurou, já ia saindo e de repente tu deu uma pista para a polícia, qual foi a pista? Estava escondido não, estava sentado lá mesmo, estava escondido não Ok, ele não quer contar, mas é o seguinte, a história é a seguinte Quando a polícia entrou no ônibus, foi avisada que o rapaz que havia vomitado, numa cadeira lá, era quem estava transportando a droga Ele acabou indo para outra poltrona, se escondeu, quando a polícia ia saindo, de repente o Joaquim acabou vomitando novamente E a polícia desconfiou, chegou e descobriu que era o Joaquim que estava transportando a maconha Ele estava trazendo a droga de Imperatriz, estava levando para Zé Doca, a pedido, segundo ele, a pedido de um amigo, né, para transportar a droga O resultado foi esse aí, tráfico de drogas, acabou trazido aqui para a Delegacia Regional de Santo Inês e vai ficar preso à disposição da Justiça Continuando aqui na Delegacia Regional de Santo Inês, foi apresentado o Samuel Xavier de Andrade, 18 anos, apenas 18 anos, o rapaz aí começando a juventude Mas que decidiu roubar, ele e um comparsa foram para o povoado Campo Novo e assaltaram uma mulher, roubaram o celular, fugiram de moto, foram perseguidos Só que o comparsa dele, muito parceiro dele, deixou ele no sufoco, ele acabou preso e o comparsa fugiu, dando tchau e bênção para ele, deixando ele na situação que está agora Samuel, e aí, valeu a pena essa aventura aí no povoado de Santo Inês? Nada a falar não Quem decidiu, quem organizou aí para vocês saírem roubando, foi tu ou teu comparsa? E agora, cara, o que é que tu passa pela tua cabeça numa situação dessa? Já foi preso outras vezes? Primeira, segunda vez A segunda vez que você foi preso? A primeira vez por quê? Caiu com maconha, com fininha de maconha Tráfico de drogas, né? Não, tráfico não, só um... Pois é, tá aí, o Samuel não quer falar sobre a situação, o certo é que ele foi para um povoado de Santo Inês Eu acho que o crime está tão grande aqui que eles estão começando aquela parceria Tu vai para o povoado, eu fico no centro da cidade assaltando, tu vai para o povoado Roubou o celular de uma senhora, acabou preso Já foi preso outra vez por tráfico de drogas, porque tinha uma quantidade de drogas com ele E agora está aqui na delegacia regional Também ficando à disposição da justiça para que tomem as medidas cabíveis